Olá meninas, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem-vindo aqui a começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo aqui meninas é muito esperado por vocês, né? Tem muitas artesãs que adoram ver esse tipo de conteúdo até quem artesã gosta, né? De ver aí as novidades, as cores que chegou, tudo certinho então sim meninas, é aí, né? Recebidos da fábrica crochética vou estar mostrando pra vocês os materiais que chegou aqui pra mim, vou falar valores também que tem muitas pessoas que tem curiosidade em saber, né? Os valores aí então tudo certinho vocês estarão vendo nesse vídeo e eu vou mostrar todas as cores aí que chegou pra mim, tá? Já adianto vocês pra quem me acompanha todo vídeo, viu que o mês passado eu nem postei vídeo então esse mês eu acredito que vai ter dois vídeos aí de comprinhas, né? De materiais que chegou pra mim por quê? Porque o mês passado, meninas, não chega material direto aqui na minha casa, tá? Então o mês passado eu não sabia que o estabelecimento que eu mando os meus materiais irem lá tava fechado, eles estavam de férias, eu não sabia o que aconteceu? Veio duas vezes ali, né? Onde que é pra chegar e eles não me ligaram, não fizeram nada porque eu poderia sim ter ido buscar, né? encontrar eles ou dar outra localização e eles não me ligaram, sabe? A transportadora não me ligou aí quando eu vi que realmente não ia chegar, sabe? Era dia 24 pra ter chegado, a primeira vez que eles vieram tava fechado aí eles vieram de volta, tava fechado aí ficou dia 28, apareceu lá no código de rastreio uma frase lá aí eu peguei e pensei, ah, eu vou ter que mandar mensagem pra fábrica, né? que é pra crochete, que eu mandei mensagem pra eles falando, né? O que tinha acontecido que eu não sabia, que eu tentei falar com porque eu tentei falar com um rapaz que uma vez tinha entregado pra mim o material né? Então ele falou que não dava mais trabalhando com uma transportadora passou outro contato do outro rapaz e ele também não tava aí eu peguei e mandei mensagem pra fábrica e falei, né? Comentei que eu não sabia o que tinha acontecido, né? que é o que eu falei pra vocês ali que eu não sabia que tava fechado e eles não me avisaram eles não me ligaram, nada aí ela falou, não, tranquilo deixa eu ligar pra eles lá aí ela ligou pra eles pra transportadora e a transportadora falou que quando tivesse a arota pra minha região eles iam tá entregando aí entrou esse mês, né? então entrou esse mês porque isso foi dia 28 quando veio essa frase ali daí foi dia 1º ele já tava no trabalho de volta, né? o lugar que eu sempre peço pra deixar aí eu mandei pra ela, né? pra fábrica mandei pra ir pra fábrica falando que a unidade que eu pedi pra deixar tava aberta daí ela avisou a transportadora e a transportadora deixou no mesmo lugar ali que eu sempre peço, sabe? então querendo ou não chegou, né? fiquei bem feliz porque eu tava aí, gente eu tava ansiosa porque, tipo, querendo ou não como eu trabalho bastante com o crochê, né? com os barbantes tá, gente então um buraco aqui pra quem me acompanha lá no canal do vlog, viu? se você não me acompanha lá venha me acompanhar aqui pra olhar vocês vão estar vendo aí, né? os bastidores aí do crochê da Giz vocês verem no canal do vlog então o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo é só procurar os vídeos de vlogs que vocês estarão me achando, tá? então tava um monte de buraco aqui um monte de cores que não tinha não tinha mais então fiquei bem feliz quando chegou até o Juliano tava deitado, né? pra quem não sabe o Juliano, meu marido, né? ele tava deitado na área eu falei meu Deus chega mais barbante tu vai buscar, né? então é muito isso, gente não é tipo porque ah, eu trabalho já três anos, né? com o crochê mais de três anos aí só com o crochê então e cada conquista cada pedido que chega pra mim cada material tanto de barbantes quanto de etiqueta cada coisa que chega pra mim embalagens é uma emoção sabe? acredito que toda artesana tem isso não importa quantas vezes você já recebeu aquele material quantas vezes você já repôs mas você tem aquele sentimento de conquista sabe? aquele sentimento de tipo agradecer por cada passo que tu tá né? caminhando mas já pensando ali no futuro pensando nos materiais que tu quer né? adquirir futuramente nas cores por gente trabalhar com crochê ainda mais porque eu trabalho com estoque né? vocês conseguem ver aqui atrás tem um pouco do estoque aqui do lado tem o estoque também então aqui na minha região não tem crochética tá? muitos falam ah Gise mas aqui na minha região não tem crochética aqui também não tem crochética então vem direto de fábrica pra mim então eu já indiquei muitas vezes para lojas aqui da minha região parem adquirindo porque as vezes acaba o meu material tem que pegar de outra marca que eu não gosto muito que eu né? tipo eu já tô acostumada com essa marca da crochete tem que pegar de outra marca que não é muito minha praia e daí tem que pegar porque as vezes encomenda encomenda vocês sabem como que é né? então eu já indiquei né? e até muitas artesãs da minha região compram né? da fábrica que eu indico então as lojas aqui perdem venda porque se elas estivessem aqui a gente ia comprar daqui né? por exemplo quando falta material que não vem de fábrica ou acabou no meio da produção até que chega pra mim de fábrica então daria de comprar aqui na minha região e assim eu tenho que comprar de outra marca né? porque não tem da crochética aqui então os contatos da crochética meninas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou deixar no primeiro comentário o link que eu falo da oferta do mês que eles estão com cinco ofertas bem legal pra vocês tá? então bora chega de conversa conversei bastante com vocês isso aqui pra gente ter um bate-papo né? então vou mostrar pra vocês qual que é os materiais que chegou aqui pra mim então lembrando que é reposição de estoque e cores novas tá? então vamos lá vou começar com esse daqui que ele é um marom dourado né? até eu tinha que falar pra vocês se vocês preferiam que eu aparecesse ou mostrasse os materiais na mesa vocês preferem que eu apareça então bora lá aparecer né? eu vou tentar abrir um pedacinho aqui pra vocês marom dourado não posso deixar faltar pra quem se vocês veem os vídeos anteriores meninas vocês vão ver que eu utilizo muito marom dourado cores terosas olha que lindo cores terosas eu utilizo muito 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 olha que lindo do marom dourado eu peguei dois e eu tenho mais dois ali e que são um lote diferente então dá muita diferença de um lote pro outro esses dois que vieram são o mesmo lote os outros dois são lotes diferentes tá? então dá um pouquinho de diferença um é mais avermelhado o outro é mais fechado sabe? e esse aqui é mais claro que aqueles dois que eu tenho ali então é bom a gente sempre tá pegando de dois ou três pra gente ter aí no estoque né? ainda mais eu que trabalha com estoque então pra quem não conhece a marca né? ó eu vou mostrar aqui o outro esse daqui eu peguei três gente porque o ano passado eu fiquei com muito pouco marom marom café aí da fábrica sabe? então esse já quis pegar três eu vi que tinha lá disponível eu peguei três cones e eu pego sempre de um quilo eu não gosto de cones de 600 gente porque parece que eu fiz aquela insegurança que não vai dar esquecimento de material ai que sabe parece que eu tenho essa insegurança e pra mim tem a impressão que ocupa muito espaço sabe? tipo pra dar fosse dois quilos eu preciso né? de cone assim de um quilo eu preciso só de dois e pra dar pra dar fosse de 600 eu preciso de uns quatro pra dar dois quilos e pouquinho então utiliza muito espaço né? eu acho do meu ponto de vista mas pra quem quer ai diz mas eu ainda não consigo pegar de um quilo e eu quero ter variedades de cores então peguem de 600 que dessa forma vocês conseguem ter variedade de cores e ter ai o material né? bastante cores da marca no caso bastante variedade de cores e ter ai pra atender da cliente de vocês mas eu gosto de pegar de um quilo então eu peguei três o marão do marão café eu utilizo ordem seis na fábrica tem ordem quatro e ordem oito né? e ele é 85% o gudão que usa outras fibras tá? ó então esse aqui é o marão olha que lindo bem bonito também esse daqui meninas o tex é 885 tá? esse daqui foi para depor estoque peguei o azul royal também que é para depor estoque gente olha que lindo eu acho muito lindo o azul royal fiz um jogo de cozinha que tá ali na plana entrega ainda eu achei ele um espetáculo gostei muito do resultado dele olha que lindo então as cores meninas são muito lindas o material tá de ótima qualidade é grosso e ele desliza na agulha sabe? porque ai gente não tem coisa pior que o material seco e não desliza na agulha ou fica só se abrindo e não ele não acontece isso sabe? eu não digo por exemplo ai sempre vai vir perfeito não porque vocês sabem todas as marcas vem as vezes um lote o outro acontece né? não tem como ali 100% né? um lote o outro pode sim acontecer mas é muito raro tá? mas sim a minha opinião é muito raro vir ó essa aqui é a novidade que eu nunca tinha pegado eu acho que é o grafite tá? então é o grafite eu vou estar abrindo um pedacinho para vocês estarem vendo gostei bastante ele é tipo é um cinza mais forte na minha opinião olha que lindo e não tem pelinho meninas porque uma vez eu peguei não eu peguei o jeans mas não é da crochete que eu peguei o jeans e outra marca mas eu acho que o jeans é normal ter bastante assim pluminha né? porque meu deus e da crochete eu acho que eu não peguei eu peguei uma vez eu acho o jeans vamos ver se eu tenho aqui eu tenho aqui o jeans ó mas nem comparado gente querendo os pais aquela vez eu peguei meu deus sabe? quando tu pura pluminha sabe? e eu tenho aqui o jeans ó vou mostrar pra vocês o jeans como que é a diferença do jeans para o grafite mas esse jeans já tava aqui tá? no estoque no caso então eu já faz um tempo que tá aqui comigo e até eu vou começar agora a trabalhar em cores novas ó o jeans ele tem sim a pluminha que é normal né? que nem eu falei pra vocês na outra marca a pluminha era bem grande sabe? ó porque o jeans eu acho que é normal então eu vou mostrar pra vocês os dois o grafite e o jeans para vocês estarem comparando aí ó o grafite ele é um pouco mais escuro que o jeans assim no olho eu consigo ver melhor aqui não sei se vocês conseguem ver ó mas um pouquinho vocês conseguem ver né? então esse jeans já tava aqui comigo né? só mostrar pra vocês e eu quero sim começar a trabalhar com cores diferentes sabe? então quero sim tá montando aí porque às vezes eu fiz até uma produção né? com o verde bandeira e o verde limão que eu nunca tinha produzido gente foi postar o jogo e vender sabe? eu gravei a palavra na produção pra vocês foi postar e vender e na minha cabeça eu fiquei ai gente as minhas clientes não sei se vão gostar porque eu nunca produzi nessa combinação de cores foi postar e vender já peguei uma encomenda do mesmo jogo do mesmo a cor do mesmo modelo então gente tipo às vezes a gente se limita sempre nas mesmas combinações de cores sempre no mesmo modelo porque a gente acha né? deu certo até o momento que lá a gente vai continuar a pular não é errado com certeza não mas sim a gente tem que combinar outras cores mostrar pra nossos clientes que dá certo porque o que acontece elas não tem criatividade elas tipo elas veem o que elas veem elas gostam ainda mais eu que trabalho com produto e entrega acontece isso né? ó esse aqui é o vermelho mas tá muito mais vivo aqui com na aqui pessoalmente tá? é que querendo ou não né? vocês sabem a luz artificial aqui ofusca bastante então o vermelho peguei dois o vermelho pra repor o estoque tá? porque eu não tinha nenhum eu acho acho que não não tinha mais nenhum do bege o bege camurta também é uma novidade aqui né? eu não tinha nenhum do bege camurta e eu acho que o seu peguei foi uma ou duas vezes só tá? então o bege camurta eu peguei três cunas né? pra garantir e olhem gente que lindo ele é mais claro que o bege normal sabe? ele é um pouquinho mais claro que o bege normal mas gente fica lindo 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 esse tom aqui perfeito tanto aí para tapetes infantis né? urso quanto para tapetes normais assim né? ainda mais eu que trabalho com moda casa peguei também para eu pôr estoque um pink ó o pink também é muito lindo vou mostrar aqui pra vocês ai gente eu sou muito suspeita a falar né? porque eu adoro trabalhar com esses materiais então sou muito suspeita a falar se vocês querem ver trabalhos aí ó gente mas não dá nem de vocês ver bem certa cor sabe? é bem mais vivo que isso que parece pra vocês ó mas se vocês querem ver trabalhos que eu fiz aí com a marca crochética vai lá no instagram que lá vocês vão ver todos os trabalhos que eu já fiz com essa marca tá? então que eu sempre posto lá qual que é as cores sempre na descrição das fotos tem as cores que foi que eu utilizei naquele trabalho e também tem aí o contato né? da fábrica também e aqui eu todos os trabalhos que eu faço também eu mostro pra vocês no vlog de produção qual que é as materiais que eu utilizei bem certinho peguei um areia tá? então ó ele é um areia eu abri aqui um pouquinho ó o tom dele é assim ó então ele é um cinza bem clarinho sabe o areia ó o areia e o camurça por exemplo eles são bem diferentes tá? então pra quem tem curiosidade em saber ó a diferença deles são bem diferentes então o camurça ele é tipo mais puxado por um amarão bem clarinho e esse aqui já é tipo um cinza bem clarinho sabe? e perto do cru eu vou mostrar pra vocês ó peguei um cru também para pôr estoque o cru é magnífico também e ver o mesmo lote que veio o mês passado sabe? o mês no caso de dezembro pra mim ó ele é bem limpinho como vocês podem ver ele é maravilhoso de trabalhar pra quem tem curiosidade em saber também olha a diferença do areia e do cru ó então tem uma diferença legal aí entre areia e cru né? e o legal da marca gente é que eles tem variedades né? variedades de tonalidade tipo marum tem vários marum né? tons serosos tem café com leite tem marum dourado tem caputino tem beige tem beige camurro então variedades né? e é melhor dos mundos porque querendo ou não a cliente ah eu não quero esse eu quero um tonzinho mais claro aí a gente tem pra dar opção né? o azul índico eu peguei também para pôr estoque né? eu tenho dois ali abertos dele que eu tenho que eliminar né? peguei o azul índico ó não sei se vocês conseguem ver olhem só o azul índico peguei para pôr estoque que eu falei pra vocês das cores lisas meninas foram essas cores que eu peguei tá? e eu já vou mostrar pra vocês os multicores que eu peguei e também o franja tá? porque esse mês eu foquei em cores lisas como eu não tinha tipo como tinha dado uma desfalcada aí no meu estoque eu foquei em ir a pôr cores lisas e também pegar a cor que eu nunca tinha pegado então os multicores como eu tenho bastante aqui até tô pensando em gravar um vídeo pra vocês se vocês querem esse vídeo deixem pra mim aqui embaixo nos comentários tá? é um vídeo que eu quero mostrar pra vocês todas os multicores que eu tenho aqui as variedades tá? porque muitos meninos tem dúvidas sobre os multicores tem bastante cores que eu não tenho porque cada dia eles lançam uma cor nova mas tem bastante cores que eu tenho aqui tá? que eu tenho variedades aqui no meu estoque então eu peguei aqui mais para pôr estoque tá? e também aí para ter um pouquinho mais dessas cores que eu gosto então eu peguei o algodão doce pra quem não sabe os materiais da crochete multicores eles também são 85% do algodão que isolou as fibras tá? ó eu utilizo o algodão em 6 então peguei esse daqui o tex dele é 885 foi em 226 metros tá? então eu peguei esse daqui que é o algodão doce eu vou abrir aqui pra vocês que daí fica uma melhor pra vocês verem que é lindo meninos eu quero já estar utilizando ele olha esse mês agora de esse mês agora de fevereiro porque eu tenho três cones dele então um eu já quero tentar eliminar sabe? então peguei também esse aqui que gente veio lindo 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 que é o tom de amarelo tá? então vou mostrar aqui pra vocês esse também eu peguei mais porque eu gosto dessa cor sabe? olhem só olhem que lindo vamos ver se vocês conseguem ver porque como eu tô né? com uso artificial não dá tanto pra vocês verem mas ó ele é muito muito lindo meninos muito lindo mesmo então eu peguei esse aqui tons de amarelo e eu peguei esse daqui ó que eu tinha muita curiosidade de utilizar ele que é o marom e amarelo e eu fiz um jogo de banheiro e um jogo de não fiz um jogo de cozinha com ele e fiz um par né? de tapete aí com ele também o jogo de cozinha eu já vendi tá? e o par de tapete tá meio assim então o par de tapete tá meio assim mas ó olhem que lindo ele é muito bonito meninas eu peguei eu tinha dois cones dele eu utilizei um e meio tem só um pouquinho ali do segundo e eu peguei já para eu pôr né? porque não pode deixar faltar ainda mais uma cor que tipo eu nunca tinha utilizado eu utilizei a primeira vez já saiu o jogo ali que eu tinha feito com ele utilizei o verde fol não utilizei peguei três o verde folha tá? o verde folha ai Gise mas eu não consigo tá adquirindo vários tons de verde gente se vocês não tem condição ainda de estar adquirindo vários tons de verde que a marca tem muitos tons pegue o verde folha que é certo sabe? o verde folha é certo combina qualquer combinação de cor fica muito bonito tá? na peça então disse que é o verde folha eu peguei três dele então peguei três dele já para estar repondo o toque porque é uma das cores que eu mais utilizo mesmo e eu falo para vocês e quando eu mando para cliente esponsar é uma encomenda que eu tenho que mandar para cliente eu mando as variedades que eu tenho aqui né? ela escolhe qual o verde folha a maioria das vezes tá? olha que lindo ele é muito bonito vamos ver se vocês conseguem ver ó ele é muito bonito tá? então é uma ótima opção aí então o verde folha então as cores multicores foram essas tá? e para quem tem dúvida a fábrica assim manda para todo o Brasil tá? então é só entrar em contato com eles e mais de 50 transportadoras que são parceiros então o contato que eu falei aí embaixo na descrição do vídeo vocês conseguem entrar em contato com eles pelo WhatsApp e melhor dos mundos vocês conseguem né? nos kits aí vocês podem escolher as cores tá? mas assistam o vídeo que eu falo do kit bem certinho que daí assim vocês conseguem tirar a maioria das dúvidas lá no vídeo do franje meninas que o franje é o peludinho da crochética né? eu também peguei ordem 6 ele vem 200 metros e o tex dele é 1968 tá? eu peguei esse daqui que é o cinza então do franje eu estou pegando aos pouquinhos tá? ai eu estava esquecendo já de falar os valores para vocês os valores né? da unidade então eu vou passar para vocês qual que é? então eu abri um pouquinho aqui olhem só esse daqui é o peludinho tá? ai gente é ruim de mostrar para vocês aqui pela câmera da frente né? frontal mas esse daqui eu o cinza achei bem bonito e eu peguei essas duas cores eu não tinha pegado ainda né? do peludo aí então eu peguei também o verde água que gente lindo e bonito muito bonito meu eu gostei bastante então ficou muito bonito é muito bonito esse tom eu estou doida para utilizar ele ai mas não estava mostrando para vocês não estou mostrando para vocês o tom bem certinho dele mas ele é muito bonito tá? então eu gostei bastante desse daqui que é o verde água tá? vou passar para vocês os valores por unidade tá? então se vocês forem comprar fora do kit vocês vão estar pagando esses valores que eu vou estar passando para vocês tá? mas se vocês comprar no kit vocês vão estar pagando mais em conta então vai compensar porque deu frete vocês jogam em cima do material ai mas se vocês comprar por unidade fora do kit vai ser esses valores que eu vou estar passando para vocês tem mais um frete tá? então vamos lá se vocês comprar por unidade fosse de 1kg sai a 26 reais tá? por unidade o franja sai a 17 reais tá bom? por unidade e o verde folha a 13 reais aí direto de fábrica tá? e se vocês comprar nos kits vai ter os valores aí do kit a quantidade de material que vem tudo certinho vocês fazem a conta e vê se compensa para vocês tá? mesmo fosse pagando esse valor por unidade sai mais em conta para mim do que aqui na minha região tá? então para vocês terem uma noção como que é por aqui o valor dos materiais sai mais em conta então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrei para vocês as cores que chegaram aqui bem feliz já doida para trabalhar doida para organizar todos os materiais porque gente a cabeça chega dá um tchute né de tanto que a gente pensa em combinações cores em peças diferentes para a gente estar fazendo se você ainda não é inscrito aqui no canal vem se inscrever aperta sininho em todos para não perder nenhuma novidade que eu trago tudo relacionado ao crochê deu o seu para mim eu venho compartilhar com vocês então eu espero que vocês venham me acompanhar que vocês não percam nenhum vídeo aí que eu trago tudo em primeira mão e deu certo para mim já compartilho com vocês tá então eu espero vocês aí no próximo vídeo eu vou deixar algumas playlists aí no caso uma playlist mostrando outras aberturas de caixa para vocês estarem vendo aí outras cores que talvez eu não mostrei nesse vídeo que isso aqui foi reposição de cores e cores novas também então eu espero vocês no próximo vídeo um grande beijo e tchau tchau